A primeira informação importante com respeito às atividades da PRDU tem a ver com o nosso processo de certificação dos 98 órgãos da Universidade. Estamos já numa fase bastante avançada, várias dessas certificações aprovadas na Cade, estamos encaminhando algumas para o Conselho Universitário e teremos agora uma segunda rodada importante também em março e abril. Finalmente, depois dos órgãos da gestão central, começamos, o comitê já analisou todas as propostas das unidades de ensino, pesquisa e extensão, que serão as próximas aprovações de certificação. Uma segunda informação importante tem a ver com o nosso processo de progressão PAEP, o terceiro agora da atual gestão. Já foram finalizadas as fases iniciais dos critérios de avaliação, que é a nossa famosa ficha A, já também os critérios de distribuição dos recursos para as progressões horizontal e vertical. E agora no final de março e início de abril, de 18 de março a 2 de abril, o prazo de inscrição dos servidores para participação no processo. Nós temos aproximadamente 1.900 servidores aptos a participarem dessa terceira rodada. Uma outra informação importante tem a ver com o lançamento do terceiro edital do nosso programa de incentivo a novos docentes, cuja as inscrições para submissão de projeto vai agora de 1º de março até 30 de abril, lembrando que cada projeto pode pletear até R$ 75 mil em recursos, caso os projetos sejam interdisciplinares, isso ainda tem um adicional de 20%. E também é importante informar de que os projetos podem ser submetidos tanto para a área de ensino, quanto para a área de pesquisa, quanto para a área de extensão. Isso, e que são aptos aqui a participarem, quem tem o título de doutor a partir de 1º de janeiro de 2012 e tem, está na Unicamp desde 1º de janeiro de 2016. Uma quarta informação importante tem a ver com o ranking, o último que foi agora divulgado é o THR Reputation. A Unicamp ficou numa posição, eu diria, bastante importante, que é entre 150 e 175, foram ranqueadas apenas 200 universidades no mundo todo, de um total de 8 mil instituições acadêmicas em 166 países, a partir da avaliação de 38 mil especialistas consultados. Realmente é uma posição de destaque da Unicamp. Então, estamos aqui atuando no preenchimento das informações dos próximos rankings, do THR World, do THR América Latina e também do QS Sustentabilidade. A PRDU também já preparou uma nova distribuição de vagas para EPP, estamos analisando isso junto com a CGU, também conversando com a DGRH, para que a gente não haja nenhum gargalo aí no processo de admissão, mas em breve divulgaremos para toda a comunidade os critérios dessa nova distribuição. Também temos já pronto o estudo da nova distribuição de vagas para concursos de titulares, da mesma maneira estamos discutindo isso na CGU, trataremos disso na CBD e também na conversa com todos os envolvidos, sobretudo as unidades de ensino. Uma sétima questão importante, também o trabalho conjunto com a DEP e com a EPLAN, estamos distribuindo os recursos no âmbito do nosso programa para o anual de investimento, para a ideia é aprovar algum desses novos investimentos agora ainda na COP de março e eventualmente na COP de abril. E, finalmente, a aprovação, na CIDP e depois na Cade, agora de março, das mudanças na deliberação Cade 1-2019, que diz respeito à carreira dos pesquisadores. Eu destacaria aí dois princípios aprovados da integralidade e exclusividade, bem como os novos critérios de ingresso na carreira, o que era uma demanda antiga da categoria. Eu acho que essas são as principais informações da PNDU. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto